tudo tranquilo pessoal tudo bom com vocês pra quem não conhece o canal aqui quem fala é leonardo pereira seja muito bem vindo ao canal estamos na luta do feijão pessoal de volta já arranquemos um bom quadro aqui e agora falta um 8 para lá para nós terminar e esse feijão que está bem mais carregado do que lá de casa ele tem bastante rama verde que vai ficar para amaiar o feijão depois do almoço mas tá bem carregadinho feijão ele tem uma uma rama verde mas ele tá tá já tá bem carregado esse feijão e tá bonita semente também sãozinha sementes feijão temos banhinha meia verde por cima ainda esse feijão que ele não tá bem pareio feco ele não foi passado secante então dele não tá bem pareio mas depois eu termino de de secar ele escoi esse feijão que tem tá tá melhor esse feijão vai dar bom de sementes eu vou terminar de arrancar o eita ali pra frente eles estão arrancando e aqui tá um pouco mais sujo eita vai ficar mais limpa mas tá tá bom de arrancar feijão o quarto um eita eu vou mostrar o feijão ainda sem arrancar para você ver como que tá de como que tá de banhinha essa parte aqui tem um meio aqui que o feijão é é bom e aí como vocês podem ver aí nos massa aí e aí tá granou bem tá bom de banhinha feijão e terminado de arrancar aqui agora não sei se vai dar tempo de não esmaiar antes do almoço que o que tá de banho e tem feito aqui para arrancar e vou pegar aqui agora já terminamos ali para frente tinha um lugar que eu digo que deu chuvarado daí ali quase não produziu mas até aqui assim ele produziu contudo eu tempo não ter ajudado essa parte que ainda produziu bem ele como tá de banho daqui para frente aqui morreu bastante feijão e deu aquela chuvarado daí teve um dia que saiu o sol daí aqui já murchou e já morreu mas daqui para frente aqui tá bom daí até que produziu bem daqui para frente mas aqui esse final morreu bastante ficou aí só uns meia que tem feijão e aqui verteu bastante água nessa parte aqui para cima nem o fumo aqui não era ruim que deu só um pouquinho de massa aqui eu andei catando agora pouco aqui aqui era bem ruim feijão e aqui as erosão que que deu no dia da chuvarada que eu encaiei o trator também teve um dia que eu caí fez um buraco aí e daí meu sogro veio me puxar e eu fumo aí tem pouquinho a folha e tá verde e enquanto não tá bom para a coer esse fumo aí nós temos que ir lidando é arrancando esse feijão e tem a batatinha ainda lá para terminar de arrancar e eu já quero plantar feijão de volta lá e aí terminar esse receitinho agora aqui de arrancar mas não sei se vai dar tempo de nós de nós maiar antes do almoço senão vai ter que ficar para depois do almoço e o o vizinho vai vai precisar do 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 batedor lá então tem que maiar feijão já levar lá para ele também tem um ele também tinha um quadrinho de feijão lá dele arrancar e vamos terminar aí essa parte e essa parte que tá bom feijão tá bem enganou bem tá bonito feijão bater esse feijão enxugar e vamos ver com saco vai dar e é isso pessoal vou gravar aqui um pouco para vocês acompanha com nós no vídeo e aí e aí e aí e aí e aí E terminamos de arrancar o feijão pessoal, e vamos começar a maiar agora, e buscar a maiadeira. Vamos começar a maiar esse feijão, e vamos começar ali para frente, para lá está mais seco o feijão. Dei aqui nessa baixada que tinha uma rama verde, e vamos deixar para mais depois. Agora acho que é quase 11 horas, acho que vai dar para maiar um pouco ainda, antes do almoço. Depois eu vou ter que levar o maiador para o vizinho, a casa dele é lá embaixo, daqui vocês podem ver. Só que tem que fazer, se fosse por aqui é bem pertinho né, só que tem que fazer uma volta, uma volta grande para chegar lá. Eu não sei se dá uns 5 ou 6 km lá na casa dele, mas vamos a maiar esse feijão. E agora começou, esquentou o sol, e ali nós estávamos arrancando aquela parte, e ele já estava boiando o banho assim, de feijão. Por isso que é bom começar cedo, porque ele não abre tanta banho. Da agora para adiante, que já está no maço, daí agora depois, depois da maiadeira ali, não tem problema de abrir né. Não levar assim, daí você leva, já joga ali e vai moer pouco. Agora quando você está assim arrancando o feijão, você vai, se estiver bem sequinho, você vai arrancando assim e já vai moendo, daí você perde muito feijão né. Mas eles ficaram reunindo lá o feijão, fazendo uma montuada de feijão lá, daí eu já vou tocar o trator lá para nós começar a maiar. É, não sei se vai dar para mim gravar aqui no meu celular, está aparecendo já, que está cheia né a memória. Mas vou pôr o celular para gravar um pouquinho ali, vamos ver o que vai dar, se não der depois eu tenho que apagar alguma coisa. Eu tenho que dar uma melhorada ainda, apagar bastante coisa do meu celular. Agora eu levei meu computador para arrumar, eu tenho um computador bem antigo, só que eles iam tentar dar uma melhorada para mim nele, para ver se eu consigo estar baixando os aplicativos de edição lá e limpando a memória do celular e eu mando as coisas para lá também né. Eu limpo a memória do celular e já consigo editar vídeo para o computador também. Eu até mandei a Viu ligar lá para eles para ver se já está pronto o computador né, eles iam trocar a memória, o processador. Senão eu não consigo tocar lá o aplicativo de edição né. Mas vamos ver se conseguimos melhorar pessoal de Gavarnas e melhorando. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu joinha, comente, compartilhe. Isso aí ajuda bastante nós aqui no canal. E agradeço a todos aí pessoal, vocês aí que estão, que já se inscreveram aí, que estão deixando seu joinha. Muito obrigado a todos aí, que estão apoiando nós. Mas vamos lá, mais as frijão né pessoal. E aí E estamos terminando de maiar o feijão pessoal, só falta essa bandeira agora. Esse aí ficou por último e tal, com a rama bem verde ali, tem uns maços né. Mas estava passando bem e eu vou cuidando ali para não embuchar né. Estava indo bonito. Mas depois vai ter que enxugar né o feijão. Mas terminar de maiar aí e levar por na lona ali. Antes do almoço deu tempo de nós maiar só uma bandeira. Daí deixamos o resto para depois do almoço. Daí é até bom que deu mais uma enxugada né. Nesses feijões que estão com a rama um pouco mais verde e ele murcha um pouco. Daí fica melhor de passar ali no batedor. Mas estamos terminando ali pessoal, já estamos na última massa de feijão ali para terminar de maiar. E agora terminou o nosso feijão, agora vamos plantar a safrinha né. Já terminamos de maiar o feijão pessoal, então já carreguemos ali na carreta. O batedor deixamos lá, depois tem que levar para o vizinho. Mas agora íamos levar o feijão por na lona lá, para ir enxugando. Depois eu venho buscar ali para entregá-la para eles. E aí pessoal, estamos secando esse feijão. Esse deu mais graúdo que aquele outro que eu mostrei para vocês no outro vídeo. É a mesma variedade, é o feijão esteio. Ele deu mais graúdo esse. Fala melhor. Vai render um pouco mais. Tem que... Amanhã tem que limpar esses feijões. Eu tenho umas batatinhas também para arrancar. Saiu mais umas encomendas de batatinha. Mas eu enxugando esse feijão aqui já dá para guardar ainda. Daí eu vou lidando. Conforme... Conforme der, eu vou lidando. Mas ele... Vai dar bom esse feijão aqui. Vai terminar de secar esse feijão e agora tomar um café lá. Já é cinco horas da tarde. Mas vai dar para deixar mais um pouco o feijão aqui. Para ele dar mais uma enxugada. Talvez eu tenha que enxugar mais um pouco amanhã. Já! Vamos ver! E aí já guardemos o feijão pessoal finalzinho de tarde já ensaquemos e guardemos ponhamos na carreta amanhã se tudo der certo eu quero ver se limpa esse feijão mas agora está bem apuradão o serviço e não sei se eu não tenho que arrancar as batatinhas amanhã cedo essa semana está saindo umas encomendas, batatinhas agora apurou o serviço não tenho como eu falei no outro vídeo nosso fumo está verde agora não dá para colher mas graças a Deus tem esses outros serviços para a gente estar fazendo graças a Deus estamos sempre apurados esse serviço tem coisa que a gente não venta esse quarto de cuidados eu coloquei uns vídeos bem no começo do canal tinha uns vídeos dessa lavourinha nossa que eu coloquei nós carpindo aqui e mostrando as mandiocas e não mostrei mais tem tantos vídeos aí não deu tempo de mostrar mais a nossa lavourinha agora finalzinho e mostrar um pouquinho para vocês aí como é que está as abobreiras tem umas par de abóbora aqui é o melão e esse é o melão agora eu esqueci o nome desse melão aqui mas é gostoso esse melão é um melão amarelo comprido é se eu me lembrar do nome desse melão de colocar o nome do melão aí no aí no vídeo eu vou colocar mas eu não estou lembrado o nome do melão e tem bastante melão e tem uns melão bonitos Deus ajude aí que não dê broca e nesse daqui eu passei um inseticida agora esse dia para ver se se não vai dar broca no melão porque está bonito o melão aqui e nós gostamos desse melão tem até uns pés de melancinha para lá tem umas melancinha mas vou mostrar para vocês aqui os melão aí pessoal veja que melãozão bonito ali tem outro aqui tem outro e tem bastante flor aqui e agora esse dia eu passei um inseticida a bichinha e olha as mandiocas está bonita as mandiocas tomato ali já morreu milho e pipoca esse milho e pipoca então ele é sem tratamento nenhum então vocês vejam o tipo aí que está de broca então essa semente que a gente compra para plantar que nem eu plantei na minhas outras lavouras de milho é semente tudo tratado né então daí não dá esse tipo de broca assim a gente faz o tratamento também aqui mais dois melão aqui tem um ó esse aqui está estragado Nilo está estragado ó tem outro ali estragado tem uns aqui que estragou olha aqui pegar e jogar esse daí né para não ficar aqui dando doença mas aqui olha os melão mas aqui olha os melão e eu carpi agora esse dia essas mandiocas faz dia já agora está segurando limpo aí mas está parinha as mandiocas aqui tem dois pés só da mandioca amarela tem dois pés só que pegou da rama da mandioca amarela o resto é tudo uma essa outra mandioca que tem uma casca branca essa mandioca é boa e Deus sobrou todas duas ramas né Danilo tem uma pequenininha tem uma outra pequenininha lá na frente e os melão está bonito estou vendo aqui como é que está eu estou atendendo aqui esse melão que o melão quando toca de amadurar aí amadura rápido mas está está tapada a nossa lavoura aí a abóbora aqui tomando conta do melão era para vir ter tirado essas essas ramas aqui da abóbora para não atrapalhar o melão pelo fim não foi vindo tirar é que nem eu falei para vocês pessoal é puradão do serviço esse aqui é a abóbora né fi olha aqui a abóbora aí tem dois melões embaixo e uma abóbora aqui essa abóbora é boa é uma abóbora de pescoço é boa para fazer doce essa abóbora aí mas é isso aí pessoal estamos encerrando aí o ano falta aí poucos dias vai faltar poucos dias ainda a publicação desse vídeo aí para para virada de ano e aqui nesse lugar que tem a melancia mas a abóbora ele tomou conta se não der melancia da abóbora né aí pessoal olha a melancia ali nós aqui não temos muita sorte para para melancia eu sempre plantava melancia e dava aquelas melancia pequenininha só vamos ver se agora vai vai sair vai sair teve uma vez que saiu um pé de melancia ali na na horta mas nem plantemos é que vai jogando ali as coisas daí nasceu um pé de melancia deu uma melancia só mas deu uma melancia bem vissosa os pepinos da viu e também já está quase encerrando o ciclo dele mas ela ainda fez um par de vidros de conserva eu não gosto muito assim de pepino e é assim nem feito salada e nem conserva não como muito daí é mais eles que comem eu para mim me faz mal se comer o pepino feito salada não que eu não goste mas ele me faz mal né daí eu quase não como mas aí pessoal as mandiocas está bonita bem parinha as mandiocas quando for para colher essas mandiocas eu vou mostrar para vocês quem viu o vídeo demonstrando como eu plantei essas mandiocas e quem não viu corre nos vídeos para ver a forma que nós plantamos mandioca eu vou mostrar quando agora vou deixar para mostrar para vocês só quando nós vamos colher essas mandiocas para ver mesmo se vai dar certo mesmo a forma que nós plantamos da outra vez que nós plantamos deu certo produziu bem mas que nem diz cada ano é um ano cada ano é diferente do outro o clima muda tem ano que produz bem as coisas tem ano que não produz muito bem igual esse ano aí nossas lavouras de feijão aqui que nós arranquemos aqui era bem fraquinho o feijão nossa lavoura de fumo aí está bem fraco esse ano e está bem complicado esse ano para nós que somos produtores tem bastante lavoura ruim tem lugar aí que eu estava vendo no Mato Grosso aí a soja morrendo por por causa de seca né e daí aqui no sul foi perdido bastante das lavouras aí por causa da chuvarada então esse ano o clima está bem complicado para nós produtor agora começou a se ajeitar aqui no Paraná as soja que foi plantada e aí depois agora depois dessa chuvarada que passou está vindo bonita a soja aqui ao redor de nós aqui tem tem bastante soja e está bonita a soja aqui graças a Deus está vindo bem a gente tem que torcer que todo mundo vai bem né o seu campo vai bem a cidade vai bem e é assim que funciona mas é isso aí pessoal finalzinho de tarde o sol já se pondo lá não sei como está ficando a imagem aqui do vídeo que as vezes assim para gravar de tarde não fica muito bom a imagem é mas eu desejo um feliz ano novo aí para todos vocês aí pessoal você que está entrando pela primeira vez aqui no canal você que já é inscrito que está nos acompanhando então eu agradeço aí de coração a cada um de vocês aí que se inscreveu no canal está dando esse apoio para nós que Deus ilumine a vida de vocês nesse ano de 2024 aí que seja de muitas bênçãos muitas vitórias aí para vocês e de muita saúde e paz né isso que é o importante né a gente tendo saúde é o que importa eu sempre falo para minha esposa que eu peço para Deus a saúde Deus me dando saúde o resto eu corro atrás não precisa de mais nada Deus me dando a saúde o resto eu levanto cedo agradeço a Deus a todo dia de levantar a fenda para me correr atrás aí dos meus objetivos e é isso que importa né pessoal pessoal encerrando mais um vídeo por aqui então e até 2024 que agora o próximo vídeo vai ser 2024 e desejo tudo o melhor que Deus tem para oferecer aí para cada um de vocês aí para a sua vida que seja seja um 2024 de muitas bênçãos aí para a vida de vocês aí feliz ano novo pessoal desejo tudo o melhor aí que Deus tem para oferecer aí para a vida de vocês um forte abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí